Olá, eu sou o Vitor Menezes do TecConcursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando do tema inflação, juros reais e juros aparentes. Nós iremos quebrar este tema em partes e hoje ficaremos apenas no primeiro termo, hoje trataremos apenas da inflação. O objetivo aqui não é ver a inflação sob a ótica da ciência econômica, da economia, isso fica a cargo da economia, o objetivo aqui é ver a parte dos cálculos matemáticos, a parte de matemática financeira que lida com o valor do dinheiro no tempo, certo? Muito bem, então hoje nós veremos um primeiro tipo de questão que cai em provas de concursos e esse tipo de questão trata da chamada perda do poder de compra. Então vamos lá. O que é a inflação? A inflação é o seguinte, a inflação é um fenômeno em que há um aumento generalizado dos preços do mercado como um todo, os preços em geral aumentam. Este aumento é decorrente, este aumento de preços é decorrente de um aumento de oferta monetária, a gente tem mais dinheiro circulando, a gente tem mais moedas circulando e, portanto, como há mais moedas, essa moeda passa a valer menos, ela passa a conseguir comprar menos coisas, portanto, os preços aumentam. Então é isso, é um aumento generalizado dos preços que é consequência desse acréscimo monetário. Então, para a gente o que interessa é esse efeito, qual o efeito que nos interessa? É o aumento generalizado dos preços. E se os preços todos estão aumentando, o combustível aumenta, a carne aumenta, o leite aumenta, tudo aumenta de preço e os salários se mantêm, eu passo a conseguir comprar menos combustível, menos carne, menos leite, ou seja, eu tenho uma perda do poder de compra. Com o mesmo salário que eu tinha antes, eu passo a conseguir comprar menos itens, perda do poder de compra. A inflação, ela pode ser medida por vários índices, né? Vocês certamente já ouviram esses índices em jornais, em revistas, por aí afora. IPCA, INPC e há outros índices. Então, tudo isso aqui são índices de inflação. Como é que eles funcionam? Você define uma cesta de mercadorias e você acompanha o preço dessa cesta de mercadorias ao longo do tempo. Então, se de um período para o período seguinte, essa mesma cesta aumentou 10% o preço dela, antes dava para comprar essa cesta de mercadorias com R$100, agora é preciso R$110 para comprar a mesma cesta. Então, houve um aumento médio de preços de 10%. E essa cesta é tal que ela vai ser usada para espelhar o mercado. É uma cesta, você pega uma cesta de produtos que será usada para dizer algo acerca da economia como um todo. É evidente que isso é uma aproximação. A inflação real deveria medir todos os produtos, mas aí fica inviável, né? Vamos exagerar, vamos pegar um caso muito simplório que não existe na prática. Vamos supor que a nossa cesta de produtos fosse formada apenas pelo produto laranja. Isso não existe, né? Geralmente a cesta de produtos tem vários produtos. Mas então nós estamos num mercado ali em que a laranja reflete o preço geral do mercado. Quando a laranja sobe 10%, estamos considerando que os preços gerais do mercado subiram 10%. Quando a laranja cai 10%, a mesma coisa. Então, eu estou usando o produto laranja para dizer algo acerca do mercado inteiro, né? Aqui seria uma cesta de um produto só. Muito bem. O exercício típico de prova vai ser conforme este exemplo que está na tela, e é isso que nos interessa. Então, vamos lá. Eu... Antes, algumas explicações, né? Eu estou trabalhando com o ano de 2009, que é um ano bem antigo, né? Já faz bastante tempo que o ano de 2009 se passou. Mas por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com o exemplo da carne, que a gente compra em açougue, né? Por quê? Porque a carne é... é uma coisa mais palpável no nosso dia a dia. É um produto em que nós estamos acostumados a comprar frações. Nós estamos acostumados a comprar, por exemplo, meio quilo de carne. É uma fração, né? 0,5. Então, é mais natural para nós lidar com frações quando se trata de carne. Por exemplo, quando a gente vai comprar leite, né? Leite seria possível comprar meio litro de leite. Mas, na prática, só se compra de litro em litro, né? As garrafinhas vêm todas com um litro de leite. E como eu queria trabalhar com preços menores, para não fazer tanta conta, né? Eu queria trabalhar com preços menores. E lá por volta de 2009, o preço do quilo da da carne girava em torno de 10 reais. É por isso que eu vou trabalhar com o ano de 2009, para a gente voltar a esse preço aí. Hoje em dia, o preço está bem mais caro, justamente por conta da inflação ao longo aí de anos e anos a fio. Então, por isso que nós vamos trabalhar com o ano de 2009. Então, o salário líquido de Clovis em junho de 2009 era de mil reais. Mil reais era o salário dele nessa época. Em seis meses, houve uma inflação de 5%. Então, os preços subiram 5%. E o salário de Clovis não recebeu aumento. Qual foi a perda de poder de compra sofrida pelo salário de Clovis no período? Então, ele quer saber a perda do poder de compra. Perda do poder de compra. Então, a perda do poder de compra é o seguinte, anotem que esse 5% aqui diz respeito aos preços. Os preços estão aumentando 5%. Como os preços aumentam 5%, eu vou conseguir comprar menos coisas. O quanto de coisas que eu conseguir comprar menos, isso dá a perda do poder de compra. Então, vamos trabalhar com o exemplo da carne. Suponha que nesse ano o quilograma da carne custasse 10 reais. Suponha que o salário de Clovis seja usado integralmente para comprar carne. Então, no começo do período, no início, ele tinha mil reais de salário, né? E com mil reais ele conseguia comprar 100 kg de carne, porque se... Então, ele tinha mil reais. Se o quilo da carne é 10 reais, com mil reais você compra 100 kg, certo? Maravilha. Então, isso aqui é o começo do período, no início do problema. Aí, passa o tempo, passaram-se seis meses e o preço da carne sobe 5%. 5%, isso, isso. Portanto, a carne que antes custava 10 reais o quilo, agora vai passar a custar 10,50. Houve um acréscimo de 5% no preço do quilograma da carne. Então, a carne vai para 10,50. O salário do Clovis não foi reajustado. Então, com mil reais, quantos quilos de carne ele vai comprar agora? Então, mil reais, basta dividir por 10,50. Para fazer essa divisão, eu vou multiplicar por 10 o numerador e o denominador. Então, aqui eu vou acrescentar um zero e vou tirar esta vírgula daqui. Então, vamos dividir 10.000 por 105. Começar dividindo o mil. 1.000 por 105 dá 9. 9 vezes 105 dá 945. 945. Fazendo a subtração, vai dar 55. E aí, eu baixo esse zero. 550 por 105, isso aqui vai dar 5. 525 para 550, 25. Para eu continuar a divisão, acrescento um zero e ponho uma vírgula. 250 dividido por 105, isso aqui vai dar 2. 210 vai sobrar 40, acrescento outro zero. E aqui, não vai dar 4, vai dar quase 4. Vai dar 3. 210, 40, isso vai dar 3. 315, 85. Então, eu vou arredondar, vai dar 2,238. Eu vou arredondar para 2,4. Arredondar para 2,4. Então, pronto. Clóvis conseguirá comprar aproximadamente 95,24 kg de carne. Então, vamos lá. Então, no final do período, com R$ 1.000, ele conseguirá comprar apenas 95,24 kg de carne. Deixa eu apagar estes cálculos intermediários aqui. Este nosso rascunho. Deixa eu apagar aqui em cima também, assim a gente limpa a tela. Então, mais uma vez, o que está acontecendo aqui? No começo do período, o quilo da carne era R$ 10,00. Com R$ 1.000, eu comprava 100 kg. Depois, o tempo passou, o preço da carne aumentou 5%, ou seja, foi para R$ 10,50. Então, com os mesmos R$ 1.000, agora eu compro apenas 95,24 kg de carne. Certo? Eu estou comprando menos carne. Quanto de carne eu estou comprando a menos? Quanto de carne eu estou comprando a menos? Bom, a perda do poder de compra, aquilo que eu estou comprando a menos, basta fazer R$ 100,00 menos 95,24, ou seja, eu estou comprando 4,76 kg de carne a menos. Isso no universo inicial, né, de R$ 100,00, era o meu universo de partida. Então, portanto, isso aqui corresponde a 4,76. Em 100, isso aqui dá 4,76% a menos de carne que eu estou comprando. Essa é a perda do poder de compra. Então, perda do poder de compra foi de 4,76%. Ou seja, estamos comprando 4,76% a menos de carne. Ou ainda, a cada 100 kg inicialmente comprados, reduzimos a quantidade em 4,76 kg. Então, para cada 100 kg que eu comprava antes, estou deixando agora de comprar 4,76 kg de carne. Maravilha? Então, pronto, esse é o exercício típico de perda do poder de compra. Reparem que nós não usamos nenhuma fórmula. A gente apenas jogou valores e com esses valores a gente fez todos os cálculos. Para quem quiser, existe uma fórmula pronta. Você pode decorar a fórmula e resolver da mesma maneira. Qual é a fórmula da perda do poder de compra? Fórmula da perda do poder de compra. É essa que está aqui na tela. Eu vou fazer o inverso. Aliás, vou fazer 1 menos o inverso da taxa de inflação. É 1 mais a taxa de inflação. J representa a taxa de inflação. Então, vou fazer 1 menos o inverso de 1 mais J. 1 menos o inverso de 1 mais J. 1 menos o inverso de 1 mais J. Então, no nosso exemplo, vamos fazer a continha? No nosso exemplo, a gente ficaria com 1 menos o inverso de 1 mais a taxa de inflação, que é 5%. Essa é a continha que a gente tem que fazer. Ou seja, 1 dividido por 1,05. Certo? Então, vai dar 1 menos... 1 dividido por 1,05 vai ter que dar os 954, né? Que deu aquela hora. 95,24. 9524. Então, fazendo a subtração, isso aqui vai dar 0,0476 ou 4,76%. Então, é outra forma que vai dar o mesmo resultado. Qual a forma? Essa basta a aplicação direta desta fórmula. 1 menos o inverso de 1 mais J, onde J representa a inflação. Deixa eu ver com quanto tempo eu estou. Maravilha. Vamos resolver uma questão de prova para a gente poder praticar a questão da ISAF, que diz o seguinte. A inflação de uma economia em um tempo T, em um período de tempo T, medida por um índice geral de preços, foi de 30%. Então, isso aqui é o nosso J. J é a inflação. O J foi de 30%. Assinale a opção que dá a desvalorização da moeda neste mesmo período. Desvalorização é sinônimo de perda do poder de compra. Se a moeda se desvaloriza X%, é porque ela está comprando X% a menos de mercadoria. Então, são termos sinônimos, né? Basta a gente repetir a fórmula, né? Eu vou direto para a fórmula. 1 menos o inverso de 1 mais J. 1 mais J. Ou seja, 1 menos o inverso de 1 mais a taxa de inflação. A taxa de inflação foi de 30%. 30%. 1 mais 0,3. Isso aqui vai dar 1,3. Então, o nosso trabalho agora é fazer essa continha aí. Vou fazer um rascunho aqui do lado. Eu vou primeiro dividir 1 dividido por 1,3. Para fazer essa conta, né? Eu vou multiplicar o denominador por 10, ou seja, vou tirar essa vírgula. E vou acrescentar um zero aqui no numerador. 10 dividido por 13. 10 dividido por 13 não dá para dividir. Vai dar zero. Acrescento um zero e boto uma vírgula. 100 dividido por 13. Isso aqui vai dar 7. 7 vezes 13 é 91. E sobra um 9. Coloca mais um zero. E aqui vai dar quase 7, né? Já vou arredondar para 7. Quase 7, né? Por pouco que não dá 7. Porque 7 vezes 13 é 91. Então, vai dar... Na verdade, daria 6. 6,9. 6,8. Vou arredondar para 7. Pronto. Está de bom tamanho isso aqui para nós. Já está o suficiente. Então, essa continha aqui nossa vai dar aproximadamente 1 menos 0,77. Ou seja, aproximadamente 0,23, que é o mesmo do que 23%. Vamos para as alternativas. 23% aqui, ó. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Então, é isso. Esse é o exercício típico de perda do poder de compra ou de desvalorização da moeda. Na próxima aula, a gente continuará este assunto avançando para a parte de juros reais e de juros aparentes. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau.